Bom dia a todos, quero parabenizar a Associação do Bloco pela homenagem que presta aos profissionais de saúde, porque hoje a gente está aqui todo mundo sem máscara, com certa tranquilidade, a gente não pode esquecer que naquele primeiro momento, o primeiro embate contra o ouvinte da Covid, nós perdemos muitos profissionais de saúde, era uma atividade de altíssimo risco, não tínhamos vacina, não sabíamos, em aquele momento, se ela sempre funcionaria, porque a gente estava pesquisando, os casos acontecendo, e muitos profissionais intervinentes tentaram voltar para casa. Então, acho que é uma homenagem muito justa, porque a gente tende a, com o tempo ir passando, para a gente minimizar o tamanho do desafio que foi enfrentado pelas profissionais de saúde. Aquele período. É, com relação à mobilidade urbana, para o Carnaval, a gente tem de mais significativo o fechamento, né, o decreto que impede a entrada de ônibus de turismo em Cabo Freio. Os ônibus terão que ficar lá no terminal de ônibus da Alisson Mendes, nas proximidades da Vitória das Gases, porque a gente entende que é um período que tem um número muito grande de veículos particulares, há um aumento significativo também no número de veículos de entrega. Então, o trânsito fica realmente muito difícil. Sem contar com o fato de que, além de nós termos os desfiles e ruas, que nós já estamos programando e organizando o fechamento, o horário do fechamento, com a Secretaria de Segurança Pública, nós temos também os blocos espontâneos. Aquele bloco que começa ali com vinte, trinta pessoas e daqui a pouco, você olha, tem duzentas pessoas caminhando pela rua e que também impactam tanto. Então, e a gente entende que essa é mesmo, né, essa manifestação espontânea é muito importante, ela faz parte desse espírito do Carnaval. Então, a gente tem que adaptar a cidade para isso. Solução 100% a gente não consegue, mas nós vamos deixar 99% desses trajetos todos já são mapeados. A Secretaria de Mobilidade está ultimando os dados das ruas para o Perfeito fazer o decreto do fechamento naqueles horários e criando as vias alternativas para esse período. A gente também vai estar com a fiscalização, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública, fiscalizando aqueles veículos que teimam em entrar e furar o bloqueio, para que eles possam ser retirados da cidade e inundados por desobediência ao decreto. Então, já começamos com os meios de hospedagem com relação a essa medida, que é uma medida que a gente vem tomando já regularmente. Fizemos isso no Reveillon deste ano, né, de 22 para 23, fizemos no Reveillon de 21 para 22. No Carnaval do ano passado, mesmo que eu não havendo de espíritos, nós também já tomamos essa medida. Então, é uma coisa que a gente já vem agindo nesse sentido. Então, uma nação da comunidade urbana, basicamente, o que a gente tem é isso. Tchau.